Música O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande recebeu na terça-feira 31 de maio o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes para discutir a renovação do termo de cooperação técnica da entidade com a Casa de Leis que visa manter o diálogo sobre as propostas apresentadas pelos vereadores que impactam diretamente no funcionamento dos bares, restaurantes e hotéis da capital A Câmara tem que ouvir a sociedade, a Câmara não pode fazer projeto de leis que vai engessar a renda e o emprego e o crescimento da cidade Então nós temos que fazer todos os projetos de leis, são importantes projetos de leis mas primeiro ouvir a sociedade que aquele projeto vai atingir e hoje a Brasel veio com razão, vamos renovar esse convênio para todos os projetos que falarem sobre bares, restaurantes, semilares e hotéis nós temos que ouvir a Brasel, para juntos a gente fazer uma lei que vai atender a necessidade de todos É muito importante a Câmara Municipal ouvir os segmentos para poder criar projetos de leis onde facilita a vida deles e de quem é usuário, hotéis, restaurante, tudo Então nós estamos aqui à exposição para poder ouvir a população E estreitar cada vez mais o relacionamento da comunidade buscando geração de empregos, buscando a manutenção das empresas e abertura de novas empresas para cada vez mais prosperar o nosso município através do trabalho e da iniciativa junto com a cooperação da Câmara Música Música Música